Olá pessoal, respondendo a pergunta da nossa amiga internauta Aline Freire, como sintonizar os canais no receptor ROTASAT RTS-1900? Primeiro lugar, Aline, vamos entrar no modo de sintonia digitando no teclado numérico do seu controle remoto 9-9. Vai aparecer no visor do seu receptor AJ, indicando que já estamos no modo de sintonia. Selecione através do teclado numérico o número do canal que vamos sintonizar, exemplo, número 1 para a Globo. Pressione a tecla VH para selecionarmos a polarização da antena. No nosso exemplo, devemos selecionar a polarização horizontal, que é a polarização da Globo, e vai ser representada no visor do receptor como três tracinhos, um em cima do outro. Pressione a tecla VÍDEO e digite no teclado numérico a frequência do canal, que é 1, 4, 3, 0 para a Globo, ou seja, 1430 MHz para a Globo. Pressione as teclas volume mais ou volume menos para fazer uma sintonia fina, alterando assim pequenas frações da frequência que digitamos no teclado numérico, até encontrar a melhor imagem. Pressione a tecla BW e selecione, entre as duas opções existentes, a que ficar com a melhor imagem. Pressione a tecla Store para salvar a alteração que acabamos de fazer na programação do receptor. Repita os passos que você acabou de fazer para sintonizar a Globo para todos os outros canais. Estou deixando na descrição do vídeo uma tabela para download, com as frequências polar e número de 31 canais. Aline, seguindo os passos apresentados no vídeo e com os dados da tabela, você será capaz de sintonizar todos os 31 canais. Espero que goste do vídeo e que consiga fazer a sintonia. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, que em breve tem mais vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau.